Está oficialmente aberta a temporada das festas do ano de 2016 e nós mulheres queremos estar sempre lindas, maravilhosas, não é verdade? Por isso que hoje eu vou apresentar para você uma seleção de vestidos que podem te ajudar e muito na hora dessa escolha. Esse vestido amarelo aqui está com tudo, gente. A gente mistura transparência, bordado e essa saia que deixa a gente bem confortável. Aqui na Brasileira você não encontra só vestidos, não. Você também encontra vários acessórios como clutch, brincos e inclusive sapatos. Uma das minhas cores favoritas, esse vestido azul tem bordado, transparência e um corte reto que valoriza muito o corpo. Eu estou apaixonada por esse vestido. Achei de extremo bom gosto, tanto pela cor quanto pelo tecido e a sutileza da mistura, gente, de transparência, uma fenda nas costas que dá bastante feminilidade e esse cinto bordado. E aí a gente combinou aqui com uma clutch só para realmente matar esse look que está maravilhoso. Esse vestido vermelho aqui é para chegar chegando com muita elegância. Um vestido sensual na medida certa com esse detalhe nas costas. A gente combinou aqui com essa clutch maravilhosa e esse brinco que deu todo o chá. Se você gosta de brilho, é que está uma ótima opção. Porque combina uma cor serena com um vestido quase todo bordado. Bom, com esses vestidos que a gente mostrou, já deu para você sentir que aqui na Brasileira você vai conseguir fazer ótimas escolhas. Seja em vestidos ou nos acessórios, para você ficar maravilhosa nas suas festas.